E aí gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje não começa no meu quarto, o vídeo começa no meu aniversário Bem-vindos à selva Eu tô muito feliz por ter conseguido realizar todo esse evento Pra todo mundo que eu gosto, pra pessoas do meu convívio Pra pessoas que são importantes pra mim E agora, nos meus 19 anos, eu posso dizer que eu tô começando ele Essa novidade, essa nova fase da minha vida com o pé direito Uma das coisas que eu mais fico feliz é de poder estar realizando Esse tipo de coisa, uma coisa que eu gosto Reunir pessoas da minha família Meus amigos, enfim, as pessoas do meu convívio que são muito importantes pra mim Então pra mim também é um prazer poder estar dividindo esse momento É tão importante na minha vida com vocês Pessoas que estão presentes na minha vida de alguma forma Tanto no meu canal, no meu Instagram, enfim, em todas as redes sociais Porque isso é uma forma de vocês se sentirem cada vez mais próximos de mim Muito obrigado a todo mundo que me acompanha Eu posso dizer com todas as lendas que isso é só o começo É muito legal, nunca frio Como carnavales de rio Diamantes dan escalofríos Arroba J Balvin, dale click al bio Ave Maria, pasta de calor, tienes agua fría Soy testigo de tu grosería Lo malo de ti es que no eres mía Refrescame como cerveza fría Deme a provar de tu veladería Hoy vamos ser lo que antes no quería Pai个 o a Don Tone'a que yo bajaria Bola, 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 Bola Eu vou realizar todo esse evento Não Pera, o que mais? É, não, pera O que mais que eu falo agora? Pra que vocês, vocês... Tá certo? Sim Então pra mim também é um pouco...